Por que uma máquina tão pequena consegue efetuar tantos tipos de versos de soldagem? Existem versores maiores, é lógico, dependendo da potência, mas 5 kg, 8 kg, 10 kg. Pela característica de ser um equipamento eletrônico, eu tenho um alto índice de estabilidade, tanto em corrente alternada como em corrente contínua. Ela rapidamente sai de AC e vai para DC. De corrente alternada, ela sai e vem para a corrente contínua, logo de entrada. 200 amperes, eu vou ter na soldagem 28 volts. Dependendo da situação do processo TIG, dependendo do gás utilizado, nós já vimos lá atrás, argônio puro ou argônio misturado com hélio, essa variação. Em seguida, nós vamos ver um filme onde nós vamos mostrar os principais comandos. Ela chamamos de abertura do arco através da alta frequência. O que é a alta frequência? O contato físico do tungstênio com a peça e logo em seguida ele faz. Todos vocês têm a mão através de um equipamento moderno como o inversor. O que é a alta frequência? O que é a alta frequência? O que é a alta frequência? O que é a alta frequência?